E a Secretaria de Saúde Pública do Estado está orientando as famílias que têm crianças com microcefalia sobre o laudo médico exigido pelo INSS. O repórter Kaysson Cunha tem as informações. A Secretaria Estadual de Saúde está convocando todas as famílias com crianças com microcefalia para procurar as unidades referências para a emissão do laudo. Para conversar mais sobre isso e dar uma explicação melhor, vamos conversar com a Célia Melo, que é coordenadora desse programa. Célia, me explica uma coisa. Como é que essas mães e as famílias, no geral, podem procurar esses centros de referência para estar emitindo esses laudos? Antes de procurar os centros confirmadores para a emissão do laudo, é importante que a mãe tenha em mãos os testes que são feitos na maternidade. Teste do olhinho, teste do pezinho, teste da orelhinha. No caso de suspeita de microcefalia, ela deve ter em mãos também a ultrassom transfontanela ou tomografia computadorizada. Além disso, há uns exames de sangue que são colhidos na própria maternidade. Então, ela de posse desses exames, ela pode procurar os centros confirmadores onde ela vai receber o laudo. Esse laudo é dado pelo neurologista ou pelo médico pediatra. E aí, ela pode procurar em Natal o centro de reabilitação infantil e adulto, que é o centro especializado do Estado. Pode procurar o UOL, o Hospital Universitário Onofre Lopes. Pode procurar o Anitta Garibaldi em Macaíba. Pode procurar o SER 3 em Santa Cruz. O SER 2 em Pau dos Ferros. E o centro clínico Van Rosado em Mossoró. Então, de posse desses documentos, o médico pode emitir o laudo. É diagnosticada essa casa de microcefalia. O estado e os municípios têm dado um apoio a essas famílias? De que forma? O apoio está sendo dado totalmente a essas famílias. Logo que o bebê nasce, a mãe já é assistida pela assistência social e feitos os devidos encaminhamentos. A gente já encaminha essas famílias para os centros de referência e assistência social para ver a possibilidade dela estar enquadrada nos programas sociais para receber o BPC, o Programa de Prestação Continuada e também encaminhada para os centros de reabilitação para iniciar de imediato o tratamento de estimulação precoce. Existe algum contato que as pessoas podem manter para estar tirando dúvidas com a Secretaria Estadual de Saúde? Nós temos aqui a sala de situação que funciona no prédio da Secretaria de Saúde. Obrigado, Célia, pela sua participação aqui no TVU Notícias. Dadas essas informações, é preciso ficar atento e procurar os centros para a emissão dos laudos. Keisson Cunha para o TVU Notícias. Obrigado, Célia, pela sua participação aqui no TVU Notícias.